Olá pessoal, tudo bom? Bom dia! Vou gravar esse vídeo hoje na rua para desejar um bom dia para vocês. Logo, já está quase cedo. Eu já vim para cá, então quer dizer que eu já acordei um pouco mais cedo, né? Espero que vocês estejam bem, certo? Está um sol bonitão aqui em Itapcirica. E hoje eu queria falar rapidão sobre uma coisa que já tem algum tempo que eu queria abordar com vocês, que é a ressignificação das coisas, né? Eu sou um cara colecionador, como muitos que estão aí do outro lado. E a gente tem uma mania um pouco de aglomerar as coisas também, né? Mas porque elas têm um significado para a gente, né? E qual o significado? Muitas vezes é coligado com as pessoas que a gente gosta, com momentos que a gente viveu, né? São objetos que fazem a gente lembrar daquela situação ou daquela pessoa. E recentemente eu tinha uma pedra que eu comprei já há algum tempo, e essa pedra lembrava uma situação que eu passei com a minha mãe em uma casa de família que minha mãe trabalhava. Era uma pedra que ficava... Era muito próxima de uma pedra que a patroa dela tinha, que ficava na mesa e tal. E eu comprei essa pedra e toda vez que eu olhava para essa pedra eu lembrava disso aí. Falava, olha, isso aqui era da ex-patroa da minha mãe, né? E eu lembro por quê? Porque eu era pequenininho, tinha uns 6 anos assim, e eu queria tocar nas pedras. Eu pegava, eram as pedras bonitas, sabe? E aí eu ia pegar e a patroa da minha mãe falava, não, não, isso aí não pode mexer. E minha mãe falava, olha, não mexe não, porque ela não gosta que mexa nas pedras dela. E ela falava, essas pedras vêm de vários lugares do mundo, onde eu viajo eu trago essas pedras e tal. Claro que depois eu entendi que não, que essas pedras são compradas também aqui no Brasil, né? Você não precisa viajar para fora para ter algumas dessas pedras. Mas isso anos depois. O fato é que eu comprei uma dessas pedras, eu acho que é uma amertista, uma coisa assim, e guardei lá em casa. E toda vez que eu olhava eu lembrava dessa situação, lembrava da minha mãe não poder tocar naquela pedra e tal. Mas um dia eu olhei bem para aquela pedra e pensei, por que essa pedra tem que estar comigo, tá ligado? Por que essa pedra, se ela lembra a situação com a minha mãe, por que eu não dou para ela? E aí eu fui um domingo agora na casa da minha mãe e dei a pedra para ela e falei, Mãe, lembra dessa situação? Ela falou, lembro. Claro que não marcou ela dessa mesma forma, né? Mas marcou de outra forma. E ela falou até o nome da ex-patroa dela e tal. E ela era a faxineira na casa dessa patroa. E aí eu peguei e falei, Mãe, então essa pedra aqui tem mais a ver com você, para ficar na sua casa e tal. E ela ficou super contente. É um relato simples, mas a ressignificação das coisas, né? Essa palavra é meio estranha, ressignificar as coisas, né? Porque muitas vezes a gente tem coisas que lembram a gente, mas a gente ainda tem um contato com a pessoa, né? Eu tinha algumas coleções do Ultra 7 aqui em fitas, cassete, que eu guardava porque eu assistia com meu pai. Então por que não dá para ele que ainda tem um aparelho, sabe? Por que não reviver, de repente, esse momento assistindo com ele em vez de guardar as fitas como lembrança disso, né? Então é só um pensamento que eu pensei em dividir com vocês hoje aí, porque a gente se apega a muitas coisas. Quer dizer, recentemente eu também tirei muitas blusas do armário para poder desfazer um pouco dessas blusas, e cada uma tinha uma história louca comigo. Cada blusa, nossa! Cada blusa ali era... Não, essa aqui foi a primeira blusa que meu pai me deu, essa aqui foi o primeiro molde da Onda Sul, que eu usei como molde, essa aqui... E no final, velho, é... Muita gente precisando das coisas na rua, muita gente precisando das coisas por aí, e às vezes a gente tem esse excesso e tem significado para nós, mas não tão para as outras pessoas, né? Então, vamos passar para frente? Vamos lá comigo? Deixa aí nos comentários o que você já dividiu, o que você já conseguiu tirar do seu dia a dia aí. Era até importante para você, mas foi importante para outra pessoa, tá bom? E dá uns conselhos aí para mim também, para mim nessa caminhada aí, cada vez mais positiva, tá bom? O dividir é muito bom também, e às vezes a gente tem essas coisas que... que dão significado para a gente e para outra pessoa, e é legal passar para outra pessoa também. Tamo junto! Bom dia para vocês!